O dia 1º nós começamos, serão 24 dias intenso, depois a gente folga a última semana, retorna o dia 1º, vai até o dia 6 de janeiro, Renato com muitas intervenções, shows, o sentimento de Natal, eu não vou falar muito que é surpresa, a gente quer ver muita vibração, muito humanismo neste Natal, a decoração criativa, inteligente, as pessoas que sabem fazer, o dindinho, já também conseguimos uma Maria Fumaça que vai descer de Santa Catarina, vai ficar 3 dias aqui fazendo pequenos passeios aqui na aviação férrea, mostrando, resgatando o sentimento ferroaviário, eu tenho certeza que vai ser um grande Natal, estou muito empolgado. Natal, Natal, Natal!